Ele vem confiante, conduz o cavalo lentamente, junto está um cachorro, parece animado, serelepe, o líder do trio é ele, o cowboy, cowboy fora da lei. O que antes estava apenas nos filmes de faroeste saiu das telas e agora é real, existe em Uberlândia. Ele busca algo de valor que possa ser facilmente retirado, leva uma câmera de vídeo monitoramento. Para mim é novidade, de cavalo é novidade. Está pegando os bichinhos para cometer crime. É muita sacanagem, né gente? O povo, sei lá, está tudo virado, né? Mas o senhor já viu bandido de moto, bandido de carro? De tudo, né? Agora de cavalo, primeira vez. É crime, né? Além de fazer o erro, ainda filmou ainda. Está filmado. É errado, né? A gente achava que bandido de cavalo era só o cowboy fora da lei dos filmes de faroeste, né? Mas está aqui o Uberlândia. Eu achava que era isso também, né? Mas é um absurdo um trem desse, né? O ladrão cavaleiro deixou para trás apenas o fio que ligava a câmera de segurança. E olha só, o muro tem cerca de 3 metros. E só a altura do cavalo já foi o suficiente para fazê-lo conseguir alcançar. E o problema é que os moradores contam que por aqui a criminalidade está a todo vapor. E nem sempre os bandidos vêm a galope, não. Às vezes, eles vêm a pé mesmo. Nos últimos dois meses, o mesmo local foi furtado outras duas vezes, sempre na calada da noite. Na primeira vez, por volta de duas e meia da manhã, um homem chega sozinho segurando um saco nas costas e boné com a aba para frente. Após três minutos, outro homem, fumando um cigarro e de boné para trás, se junta ao primeiro suspeito e pula um muro para dentro do imóvel de materiais de construção. Depois de alguns minutos, eles pulam o muro de volta para a rua e saem correndo. Naquele dia, o dono do local sentiu falta de 30 quilos de pregos, uma central de alarme e uma chave seletora. Da segunda vez, às 5h25, um homem pula o muro e tenta furtar o padrão reserva, que posteriormente foi encontrado no chão com os fios cortados. A vítima acordou e chamou a polícia e o suspeito fugiu sem levar nada. Esta mulher, que prefere não se identificar, diz que a criminalidade na região tem deixado os moradores no prejuízo. Um dia desse, eram umas 10 horas da manhã, o cara veio e me chamou por nome. Eu falei, estou indo. Quando eu cheguei, quando eu virei na porta da cozinha, ele já estava lá, correndo em cima dos telhados, porque ele estava roubando um cachorrinho. E a dona do cachorro veio atrás dele para poder pegar o cachorro. E ela teve sorte que o cachorrinho virou, ela abriu a porta do carro, o cachorrinho entrou, e ele veio correndo para o lado de cá. Só que chegou na rua de baixo, ela andou nas casas ali embaixo, chegou na rua de baixo, um policial que mora por ali, pegou ele. Chamou a viatura, Ias pegou ele e levou preso. Então, isso aí, a gente, aqui, na minha casa, louvado seja Deus, ninguém nunca roubou. A menina ali em cima, ela tinha um negócio de pastel, eles pegou, eles fez todo mundo deitar no chão para poder... Isso, fechou, até fechou. Agora ela abriu de novo. A senhora vê muito essa situação, o pessoal andar de cavalo por aqui? Não, essa aí ainda não vi, não. É novidade? É novidade. Por estar de cavalo? De cavalo é novidade para mim, certo? Porque, de cavalo, isso é novidade.